Você cuida de todo mundo. Você faz o que pode e o que não pode para ajudar todos ao teu derredor. Carrega no colo até você não ter forças para suportar o próprio peso. Estende as mãos, mesmo quando as tuas mãos estão machucadas e você não tem mais ânimo de levantar o próprio braço. Faz tanto, por tanta gente. Mas no dia que você precisa, você olha para o lado e não vê ninguém. É por isso que Deus me fez vir aqui até você e fez esse vídeo chegar à tua vida e te dizer, quem cuida de você, meu filho, sou eu. Eu sei que você tem cuidado de todas as pessoas ao teu derredor. E que você tem sido uma coluna forte no meio das pessoas que te conhecem. Mas quando você precisa de cuidado, eu cuido de você em secreto, em oculto, quando ninguém vê. Eu sou o teu Deus. Eu estou contigo. Não esqueça disso, meu filho. Porque o teu Deus, ainda que teu pai e a tua mãe esqueçam de ti, eu, o seu Senhor, jamais esquecerei. Leva isso para o teu coração e vive. Porque Deus é contigo. Se você gostou, comenta um amém nos comentários. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa muito do poder de Deus. Na presença do Altíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.